Oi galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui na minha compra de secundária, o Brawl Stars, e hoje a gente vem lá de uma caixinha, tá? Gente, eu comprei esse novo visual, tá? Agora eu tenho um novo gemas, eu comprei aqui, eu tava aqui na loja, eu tava com esse gemas, aí eu continuo, tava aqui, ó, tava aqui, ó, tava aqui. Na verdade, o ba... pera, o Balen, gente, o Balen tava aqui nessa peniorelida, e o visual do... o... o coach roqueiro tava aqui. Aí eu comprei, porque eu tinha gemas, eu... eu comprei a lição da minha peixinha, eu com baixo búfio, eu com quem ganha de filha, eu comprei. E hoje eu vou gravar esse grande aqui, pra ver que eu acho que vai ver alguma coisa, né? Eu vou gravar o celular, deixa o celular, porque eu quero no celular, e aquilo que não dá, não está quente, certo? Então, bora lá, vamos lá, porque eu fiz um trem, gente, eu acho que vai ver alguma coisa, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, três, mais três. Vinte, 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 vinte. Não ficou, gente? Mas é isso, falou.